Fala galera do canal planeta pré-histórico aqui quem fala é o Silvio no vídeo de hoje nós vamos jogar com o argentinosauro no priorito eu nasci em um lugar bem ruim eu vou até dar menu aqui, o argentinosauro tá bem forte, ok, esse lugar aqui que eu nasci, no meio da água, nasci em um lugar bem mais ou menos aqui aqui tem arbusto pra mim comer mas se eu quiser beber água eu vou ter que dar menu porque o argentinosauro é bem lento, logo ali dá pra ver um sauro poseidon e eu não quero que ele fique comendo meus arbustos então eu acho que eu vou matar ele, não, seria muito sacanagem matar ele mas eu nunca matei um sauro poseidon por que matá-lo, por que não matá-lo matei-o vou matar ele de qualquer jeito você bem do mal eu não vou fazer uma uma coisa perversa mas eu vou matar esse sauro poseidon vamos ver no que vai dar, vai ter luta ok, pro vídeo ficar bem mais legal será que eu mato? será que eu não mato? melhor não coitado dele precisa que comer o arbusto, né e minha fome já tá 8.563 e minha sede 7.738 então tá bem complicado ruim não tem água eita o sauro poseidon levantou aqui ele é nível 36 e o argentinossauro se eu não me engano tá no nível 1 mas mesmo assim eu sou muito mais poderoso que ele eu não vou matar ele não desistir de fazer isso porque coitado dele mas se ele vier me enfrentar eu vou ser obrigado a matá-lo eu não posso deixar minha pele deixar muito aqui pra mim da menu porque porque senão eu acabo morrendo de sede me fome pelo menos porque eu não morro já tem um monte de comida aqui porque o sauro poseidon tá indo pra longe ele não é muito bobo, né de chegar perto de mim a gente sabe que se ele se aproximar de mim ou se ele me atacar eu vou matar ele mas eu não vou atacar ele só se ele vier pra cima então quando a nossa forma chegar a 11 mil eu vou dar o menu tá dando o menu aqui pra não morrer de sede eu vou dar o menu já porque minha sede baixou demais tá 6.200 minha sede meu Deus nasci onde eu ia nascer antes mas agora eu nasci em terra é muito bom e aqui tem árvores e água então meio que eu vou tá ficando aqui por enquanto mas fácil se deslocar com o arginossauro dando o menu mesmo porque ele é muito lento mas em compensação ele é muito bonito né não e ele também dá muito âmbar você logo pega bastante âmbar e ele também é muito forte ok dá pra matar de boa e 3 denosucos usando o argentinosauro no meu nível eu acho que eu consigo matar até 3 denosucos usando o argentinosauro já bebendo aqui um pouco de água e lá vem vindo um T-rex eita será que ele vai vai ser uma batalha da hora na verdade não vai ser uma batalha da hora porque se eu der um pisão só ele já morre fica bem desagual bem desigual ele já está ameaçando e está indo embora com certeza ele não vai me atacar porque ele não quer agora eu vou mostrar os fugidos do argentinosauro esse foi ameaça amigável e localização pronto já foi me acertar 10 mil agora eu preciso comer aquela árvore ali tudo de boa o argentinosauro é mal meio alaranjado eu ainda não tenho a skin do titanossauro porque é a primeira vez que eu deixo o argentinosauro na verdade eu consigo o argentinosauro hoje e outra coisa é que eu nunca tive o argentinosauro ancião e quando eu tiver eu não no vulcão porque a força do argentinosauro titanossauro lá do vulcão a força dele não muda nada muda a cor mesmo então eu não preciso disso então acho que eu nunca vou sacrificar meu argentinosauro no vulcão e eu nunca vou ter o titanossauro acho realmente muito desnecessário acho que eu não preciso disso ok já vou criar um ninho aqui caso eu dê menu então mas eu pensei em ficar andando pelo mapa procura de comida e quando a sede bater bater eu der menu e nascer aqui perto da água então é uma boa estratégia e eu já vou iniciar aqui minha jornada em busca de árvores logo ali tem uma então o primeiro ataque do argentinosauro é a rabada o segundo é um pisão mais fraco um pisão de uma perna só e o terceiro é o famoso temido pisão que dá mais de 1200 de dano acho que dá 1250 ou 1300 de dano dá pra matar um denosucos com um pisão e uma rabada dois golpes só eu já faleço um denosucos dependendo eu posso até matar denosucos com uma só né dependendo do nível que o denosucos for e da idade dele voltei aí então tô indo lá pra árvore mesma árvore tô na mesma região que eu tava antes vou criar um ninho aqui quanto mais perto da água melhor minha sede minha fome vai descendo daí eu saio à procura de comida e quando a sede apertar eu nasço aqui já tô aqui comendo antes de procurar aventuras explorar o mapa e comer árvores eu vou dar uma bebedinha eu preciso sair pra caminhar com pelo menos 10k de sede assim eu me garanto com pelo menos 10 mil de sede aí daí eu saio pra procurar mas então galera o vídeo já ficou muito longo e vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se divertido não teve emoção não foi um vídeo muito divertido vocês podem ver que o argentino só dá muito âmbar eu comecei o vídeo com 518 âmbar e já tenho 3 mil então até a próxima